Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Felipe Noronha, eu sou influenciador do Trademap e nesse vídeo a gente está começando mais um tutorial e dessa vez eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para acessar o gráfico trader no Trademap, adicionar indicadores técnicos que te auxiliem para uma melhor tomada de decisão em pontos críticos para você adicionar um ativo na sua carteira, quem sabe. Enfim, como que você faz para acessar esse seu gráfico trader. Então antes da gente começar, eu peço para que vocês se inscrevam no canal do Trademap, deixe o likezinho e também ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Combinado? Então vamos lá, já estou aqui com o meu aplicativo do Trademap aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em ações. Clicando em ações eu consigo visualizar todos os ativos da main list, da lista principal do Trademap e você pode selecionar o da sua escolha aqui, vou selecionar B3 SA3, clico na B3 SA3 e aqui vocês conseguem ver esse símbolo de infinito que tem do lado do tempo, aqui, vocês vão clicar nesse símbolo do infinito e ele vai abrir um gráfico com maiores informações sobre a variação desse ativo, inclusive com o período passado aí que você pode visualizar, tá? De meses aí, chega até 14 de outubro. Se eu quiser aumentar esse meu tempo gráfico também, né? Para maiores informações ainda, eu posso fazer o movimento da pinça e ir dando zoom, tirando zoom, assim, o quanto eu quiser, tá? Também consigo mudar esse meu tempo gráfico aqui, ó, de um dia para, não sei, 15 minutos, enfim, ele já vai mudar aqui automaticamente para mim, tá? Mas é só mudar aqui o estilo, o tempo do gráfico e eu também consigo mudar os candles, né? Consigo, na verdade, a forma de visualizar eu consigo mudar para linha, para barra ou até mesmo para área também, tá? Mas uma das funcionalidades que o pessoal mais gosta, vou botar aqui em dia de novo, uma das funcionalidades que o pessoal mais gosta é esse F+, aqui embaixo, tá? Do lado do RX, eu venho aqui nesse F+, e ele vai me dizer todos os indicadores técnicos que eu posso adicionar nesse gráfico para me ajudar a selecionar uns pontos críticos de venda, uns pontos críticos de compra para você adicionar ou não um ativo dentro da sua carteira, né? Sei lá, vai que ele está lá num suporte e você, por indicadores técnicos, consegue ver que aquele é um bom momento para você comprar um ativo, você vai lá e consegue inserir ele na sua carteira, tá? Então, ó, se eu quiser aqui botar uma média móvel, né? Deixa eu, eu vou selecionar, na verdade, média móvel exponencial, vou selecionar bandas de Bollinger e vou adicionar também índice de força relativa, tá? E ele vai vir aqui, está carregando o gráfico, e vocês podem ver aqui que essas bandas de Bollinger e índice de força relativo lá embaixo já foram adicionados nesse meu gráfico. Inclusive, eu posso ver aqui mudar o período dessa minha média, se eu quiser botar aqui 200 períodos, selecionar ok, ele já vai mudar essa média para de 200 períodos, beleza? E logicamente, você consegue ver aqui pelo índice de força relativa, bons momentos de compra, bons momentos de venda, você consegue ver, enfim, para te auxiliar mesmo na sua tomada de decisão, no caso aqui da B3SA3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, o gráfico trader ele te ajuda bastante para você, mais uma vez, achar os seus pontos críticos, selecionar bons momentos para adicionar um ativo ou vender um ativo da sua carteira. Bom, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal do ShadyMap e eu vejo vocês no próximo tutorial. Valeu!